Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um brigadeiro sem leite condensado Vocês podem estar pensando, será que é possível? Sim, é possível, então vamos lá Gente, vamos precisar de açúcar, vamos precisar de leite Pode ser leite desse, pode ser leite já daquele leite, não sei se o nome, mas vocês sabem Leite líquido já pronto, tá? A caixa do leite, vocês sabem, meu Deus, eu não estou em casa E manteiga, qual que é uma manteiga? Água, como eu não tenho do outro leite, eu vou usar água Vou usar água, isso tudo aqui, uma colher de pau, Nescau, pode ser outro qualquer chocolate E vamos utilizar também a panela, então let's go Eu vou colocar aqui a água, talvez esteja um pouco ruim o jeito, mas vai ficar assim mesmo Porque não tem ninguém aqui pra gravar pra mim, então vai ficar assim E também eu não tenho tripé, então eu vou fazer aqui o leite Eu não coloquei o copo todo cheio de água não, coloquei um pouco passando da metade Tipo, vai depender da quantidade que vocês querem Vou mexer aqui direitinho Vocês colocam umas 3 colheres de leite, pra ficar um leite bem consistente Um leite normal, entendeu? Você vai fazer um bolo e não tem outro leite, vocês pegam e colocam uma quantidade que fique boa assim Coloquei 3 colheres de leite Vou pegar, vou colocar na panela Vou colocar na panela, pra vocês verem, é claro Vou colocar na panela Coloquei na panela E tipo, esse copo é um copo bem pequenininho É bem pequenininho Vou pegar, fica a mesma colher mesmo, né? O moço já Ó, 3 colheres 3 colheres de nescau Vocês colocam É, tirar uma churinha A qualidade não, tipo, o jeito que tá gravando vai tá ruim, eu acho, mas vai ficar assim mesmo Coloquei Vamos pegar o açúcar Tá aqui Vou pegar o açúcar Coloca 3 colheres de açúcar também Como não tem o leitão leitado, pra ficar mais docinho, temos que colocar o açúcar Então vamos mexer E agora vou colocar no fogo E vou mexer, vou colocar um pouco de manteiga E vou colocar no fogo, vou mexer até dar uma consistência, assim Quando tiver assim Vai mexer, vai mexer, vai mexer, vai mexer Vai mexer muito Até pegar ponto de... Já ia tampar aqui Até pegar um ponto Um ponto, um ponto, um ponto de brigadeiro mesmo Chocolate Brigadeiro Vamos mexer aí, eu vou mostrar pra vocês 5 Bom, gente, eu vou começar a mexer aqui a panela E quando tiver já pegando um pontinho de brigadeiro Que ainda tá bem, tipo, líquido Ainda tá bem líquido, não tá engrossando ainda não Quando pegar um ponto de brigadeiro Eu volto aqui e mostro mais pra vocês Horas que quando vocês estiverem mexendo E vocês verem que, tipo, não tá pegando ponto Vocês vão querer pensar em desistir Ah, deu errado Não deu errado, gente Vocês tem que esperar Calma, porque esse chocolate é difícil Se fosse o leite condensado com um gel mais grosso No instante ia pegar, assim, a consistência certinha No instante Até o chocolate mesmo pra fazer demora Então esse vai demorar mais um pouquinho Mais, mas vai dar certo Esperem, tenham calma Gente, quando vocês verem que ele tá ficando assim Ele já tá quase pegando ponto Mas vamos deixar mais um pouquinho Depois eu volto aqui, gente Tá ok? Esse brigadeiro é a mesma técnica que o verdadeiro Brigadeiro, chocolate, como vocês quiserem falar Aqui, é Quando vocês verem que tá soltando Por que eu não vou fazer o teste aqui Porque eu, tipo, tô gravando Aí vai que o negócio me queima E eu fico queimada Então, quando eles tiverem soltando assim Olha aí Já tá bom Aí eu vou desligar aqui Deixar a inserir um pouquinho Depois eu volto com vocês Já passei manteiga Já passei manteiga pra não grogar E ele ficou na consistência boa Bem boinha Igualzinho de brigadeiro Só que foi bem pouquinho Mas como só eu Só eu que vou comer Tipo, tá bem pouco mesmo Se vocês quiserem fazer uma quantidade maior Pra várias pessoas Tem que colocar mais Os mesmos ingredientes Só que em quantidade maior Se você colocar, tipo Eu disse, três colheres de Nescau Você pode colocar Nescau Chocolate, chocolate, água, entendeu? Você pode colocar mais cinco, seis Por aí A mesma coisa Eu vou aumentando Com o do açúcar Tudo Pra você colocar em quantidade maior O leite Você tem que colocar dois copos desse Dois copinhos desse Entendeu? Porque tipo, aqui é só pra mim Tipo Eu como de boinha aqui Aí, gente Eu não vou comer puro Eu vou colocar Um Vou pegar Um Biscoito pra entrar aqui Vou colocar no biscoito Pra ficar uma delícia Pera aí Então, gente Já peguei o biscoito pra entrar aqui E Esse vídeo aqui, né Meio que Estão ensinando como fazer um brigadeiro Como Ensinando também A vocês fazer um lanche da tarde Super Fácil Prático E rápido Mas tipo O brigadeiro durou Tipo, não dá pra precisar de muita coisa Acho que a maioria de vocês vai ter em casa O brigadeiro durou cerca de 25 minutos Porque tipo Não tem a lei condensada Que era mais consistente da receita Aí demorou mais Mas Dá pra vocês fazer, gente Eu tô colocando com a faca mesmo Porque sim Ó Que delícia Gente, fica assim Eu vou colocar aqui um biscoitinho Gente, ficou assim Rendeu muito biscoito E aqui ainda tem um pouco de chocolate E se vocês quiserem fazer tudo Vocês fazem Eu vou guardar aqui E botar na geladeira Pra depois eu comer puro E Eu vou comer agora E depois eu volto Pra finalizar o vídeo Eu vim aqui só pra Quando eu terminar assim de comer Mas não Eu vou comer aqui agora com vocês Pra vocês verem a minha reação Fica muito bom Tipo A quantidade de nescau De açúcar Ficou tipo Tudo certinho Assim Eu gostei Tipo Eu gostei Achei que ficou bom Mas tem gente que gosta mais doce Coloque mais Mas achei que tá bem bonzinho Eu vou comer aqui com você Porque eu tava comendo aqui Mas bora lá Perfeito Eu acho que fica até melhor Do que o brigadeiro original O chocolate original Fica bem melhor Tipo Cara Muito bom E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Comente Compartilhe Divulgue com seus amigos E eu vou continuar comendo aqui Porque eu tô com fome Espero que vocês tenham gostado De novo E tchau Tchau